Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma make de Halloween, ela é meio glamurosa, não é assustadora, ai mundo, vamos começar com as makes mais basiquinhas, mais simplesinhas e ao longo desse mês nós vamos aumentando, vamos assim dizer, o nível de terror, mas não se preocupem que é tudo muito simples, tudo muito básico e fácil de fazer. E bora começar com uma super abóbora para o dia de hoje. Vou começar esfumando o meu côncavo com a sombra Corales da linha Quem Disse Berenice. Em seguida eu já venho com o laranja dessa paleta da Color Make. E pra dar um tchan aqui no cantinho, ainda na paleta da Color Make, eu aplico esse tom de amarelo, que é um amarelo bem intenso. Vou voltar com o mesmo pincel que eu apliquei o laranja e aplicar ele aqui, ó, na pálpebra inferior. Na paleta Bitter Rose de Bruna Tavares, eu vou usar esse tom de marrom pra dar profundidade ao olho e deixar ele mais marcado. Eu vou colocar um pó banana extra aqui abaixo dos olhos, porque tá esfarelando um pouquinho a sombra. E na hora de limpar o excesso desse pó de sombra, estando com o pó em excesso aqui debaixo, limpa mais fácil sem manchar a pele. E claro que pra casar tudo isso, não pode faltar uma sombra preta e eu vou usar essa na mesma paleta da Bruna Tavares. E é claro que eu também vou trazer esse preto pra minha pálpebra inferior. E obviamente, na linha d'água, um lápis preto. Pra deixar o cantinho bem iluminado, eu vou usar a Nylon da MAC. Vou usar a máscara Volumaço da Eudora Soul, só pra juntar os meus cílios naturais aos puxiços. Obviamente, eu vou usar esse iluminador que eu tenho pouquíssimas oportunidades de usar da Wet n Wild. Ele é bem, bem, bem baratinho, mas é super lindo. A cor é 322B. Então, vamos deixar o negócio aqui mais dourado, sabe? Uma coisa mais bronzeada, que é algo que eu uso pouco. Olha que bonito, bem bonito, gostei. Eu vou usar esse lápis da Vizela pra fazer um pré-contorninho. Tranquilo, tranquilo. Pra preencher, eu vou usar esse pincelzinho aqui. E agora eu vou vir fazendo um leve sombreado com o mesmo coral da palheta da Color Maker. E, obviamente, não poderia faltar um brilho nessa maquiagem. Então, eu vou misturar um branco com um pretinho pra trazer uma iluminação. Vou usar a cola líquida de Bruna Tavares. Aplico primeiro, na mão, e pego o excesso da cola com o pincel, que é pra não grudar mais do que a gente queira, pra não ficar engruvinhado, né? Aqui, aonde a gente vai aplicar o nosso glitter. Eu pego primeiro um pouquinho do branco. Aqui, ele tem um fundo furta-cores verdeadinho. E aí, depois, eu venho com o pretinho. Pra dar uma quebrada aí no excesso do verde. Minha gente, vamos lá. Eu vou voltar com o mesmo lápis que eu usei para marcar ali, né? O chifrinho. E eu vou começar a fazer a boquinha da nossa abóbora. Pessoal, nossa abóbora tá saindo. Pessoal, nossa abóbora tá saindo. Eu vou pegar esse pincel, que ele tem bastante precisão, e vou vir fazendo o sombreado com o laranja. Acho que vou fazer melhor. Vou fazer com o pincelzinho de esfumar, que aí, conforme eu vou aplicando, eu já vou esfumando. E isso vai poupar bastante tempo pra gente. Bom, pessoal. E agora, eu vou fazer um sombreado usando a mesma sombra branca da palheta da Color Make. Lá vem ela. Gravar não quer, né? Mas aparecer nos meus vídeos da pinta por aqui, ela quer, né? Pra cabadinho, mas apareceu, galera. Ó, colinha da Bruna Tavares. Já só na boca? Dando batidinha de leves. Não, Maralha. Ó, 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 ó. Só pra dar um brilho, né? Uma vida. Porque o que é de um Halloween sem um grite? Nada. Nada, tchau. E é isso. A nossa maquiagem tá finalizada. Se você quer ver o look completo, com perucas, o challenge, me segue lá no Instagram, é arroba verônica se oficial tá aparecendo aqui na tela. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.